A desaceleração da atividade económica privada na zona euro em outubro foi mais fraca do que o previsto. A conclusão é da Market que publicou o índice PMI relativo ao mês passado. O Gabinete de Estudos alerta que a recuperação económica permanece frágil. O índice que reflete as compras dos gestores do setor privado é de 51,9% em outubro contra 52,2% em setembro, um valor que representava um máximo de 27 meses. Quando o índice PMI é superior a 50, significa que a atividade económica está a crescer. A Alemanha continua a ser o motor da zona euro com PMI de 53,2, enquanto a França fica pelos 50,2.